Olá pessoal, olha quem tá aqui de novo, a dupla Lulu e Gigi. Bom gente, hoje ela está trazendo uma massa de salgadinho que vocês estavam pedindo muito, a base de batata. Com essa massa vocês podem fazer diversos salgados, salgadinhos, né? Hoje ela vai estar ensinando a coxinha e o bolinho de queijo, mas vai dar todas as dicas de como vocês fazerem outros sabores e outros tipos de salgadinho. Bom, pessoal, para o nosso canal continuar e crescer, eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos da ajuda de vocês, né? Da mesma forma que a gente se empenha aqui para estar vindo trazer culinária, para estar elaborando receita, a gente precisa apenas que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Joinha ajuda muito! E para se inscrever, basta ter uma conta no Google, um e-mail. Vocês fazem um e-mail, é rapidinho, vocês colocam no Google como montar um e-mail, vocês vão ver tudo rápido. Se der uma hora, eu até posso fazer um passo a passo e colocar lá no Instagram da Lulu. E pessoal, me mandem foto dos salgados, tem gente já me mandando, eu já estou elaborando aí as fotos para estar colocando nos stories, tá bom? Olá, meninos e meninas, cá estou novamente. Gente, primeiro eu vou conversar com vocês um pouquinho. Hoje, a nossa receita, eu pensei, 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 o que eu vou fazer para essas meninas ganharem dinheiro, e esses meninos também, então eu resolvi fazer hoje uma massa básica de salgados. Hoje eu vou fazer salgadinhos fritos, mas depois vai ter o assado, vai ter o folhado, vai ter massa brisé, vocês vão aprender muita coisa numa linha de salgadinho. Então, eu sei que todo mundo adora o salgadinho. E agora, vocês em casa, com toda essa pandemia, as pessoas ficam pensando, o que eu vou fazer de lanche para minhas filhas, o que eu vou fazer para vender? Nisso, hoje eu vou fazer uma massa básica de salgadinhos. E vou dar dica para vocês, como vocês devem fazer, para fazer vários salgadinhos, vários sabores diferentes de salgadinhos. Vamos começar refogando o nosso recheio. Hoje eu vou fazer coxinha também. Então, vamos começar a fazer o recheio de coxinha. Primeiro, vocês vão cozinhar o peito de frango, pode ser com água e tempero, pode ser com água só, pode ser com caldo. Eu cozinho o meu peito com caldo de galinha, um caldinho. Eu cozinhei, desfiei e está aqui prontinho. Vocês podem fazer isso, guardar em saquinhos e congelar. Quando quiser, já está prontinho. Aqui eu tenho 350 gramas de peito de frango. E o nosso refogado, nós vamos utilizar, vocês podem usar azeite, pode usar óleo, eu vou usar azeite. Vocês vão colocar aqui umas 3 colheres de sopa de azeite na panela. Essa panela aqui é ótima porque ela é bem grossa. Eu gosto de panela grossa para fazer recheio e massa também. Aí nós vamos colocar uma cebola e alho. Deixa eu explicar para vocês. Eu aqui, vou até falar para vocês como é que eu faço. A coisa que eu adoro cozinhar, mas o que eu mais odeio na cozinha é descascar alho e cebola. Para mim é o fim. E eu não gosto desses comprados. Então eu faço meu alho e cebola. Eu pego a cebola, eu vou explicar já já. Vou fazer no refogado e vou explicar. Então eu já vou colocar aqui ó. Aqui que vale uma cebola e já tem alho aqui também e azeite também que eu vou explicar como é que eu faço. Tá, então aqui ó, vocês podem guardar. Depois eu vou ensinar vocês. Vocês põem num potinho, guardam na geladeira. Dura 3 meses na geladeira. Olha que maravilha. Vocês não precisam ficar cortando alho e cebola toda hora. Então aqui eu vou fazer um refogadozinho, olha. Aqui tem o alho e a cebola. Aqui eu vou colocar agora um pouquinho de colorau para dar cor, que eu odeio o recheio de cozinha, aquela cozinha branca para estar anêmica. Então eu põe um pouquinho de colorau. Um pouco, não tem medida não. Você vai colocar quanto você quiser. Mais ou menos, um tomate picadinho, sem semente e duas colheres de sopa de molho e tomate também, ó. Tem gente que põe ketchup, eu adoro colocar ketchup no meu recheio. As minhas filhas gostam muito de ketchup no recheio. Agora eu vou colocar o meu peito de frango, que já foi cozido e desfiado. Dentro do saquinho que estava no clínico. E agora vamos refogar bem. Você sabe que recheio de cozinha não pode ter muito líquido, né? Então eu vou cozinhar bem, mas não vou colocar água aqui porque ele já foi cozido, né? Então só estou dando uma refogada nele para ter gosto. E aqui vocês podem colocar o sal, porque se vocês não colocarem o caldo na hora que cozinhou, esse frango vai ficar sem gosto. Mas eu não vou colocar agora sal, porque depois eu vou colocar requeijão. O requeijão também é salgado. Então na hora que eu for colocar o requeijão, eu provo o sal. Aí eu ponho um pouco de sal. E outra coisa também que tem pessoas que gostam, eu particularmente adoro, mas aqui em casa elas não gostam. É salsinha e cebolinha. Minhas netas e minha filha, não, a Gisele não gosta não. Não gosta não. Então, eu não... Então eu não coloco, mas se vocês gostarem, nesse momento coloquem meia xícara de chá de salsinha e cebolinha no recheio. Eu gosto, tem até congelado, eu congelo minha salsinha. Quando eu preciso dela, tá lá prontinha. Ô Lundia, você poderia fazer um vídeo dessas diquinhas boas, né? Pra cozinha? Parece básica, mas muita gente não sabe. Isso facilita muito a vida da gente. Vamos fazer um ABC do ar, o que você acha? Vamos fazer. Aqui nós vamos deixar cozinhar um pouquinho. E já já vou tirar e vou passar pra um recipiente e vou levar pra geladeira. Pra mim, colocar o requeijão, ele tem que tá frio. E na hora de rechear também. Tá lindo. Na hora que a gente for rechear também as coxinhas, o recheio tem que tá frio. Então eu vou colocar um pouquinho, ó. E ketchup aqui, porque as minhas filhas, as minhas netas e minha filha amam ketchup. Lulu, quem não gosta do tomate picado esse maior, pode colocar ele... Ah, eu piquei ele bem pequeno, Gisele. Depois ele desmancha aqui. Ah, tá. Tá bem pequenininho já, ó. Mas menor que isso é impossível. Aí vocês tem que triturar ele novo. Estão vendo, né, gente? Só abrir assim mesmo. Não, mas olha, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha, mostra a câmera. Olha o tamanho do tomate. Ela quer que fique menor. Agora manda ela vir picar pra ver se ela quer vir. Ah, é? Bom, então agora, Pia, o que eu vou fazer? Verde. Pra mim colocar já lá. Pra enfriar. Eu já vou dar uma provadinha no sal. Deixa eu pegar uma colher limpinha aqui. O sal tá perto aí? Não preciso colocar nada. Ótimo. Tá. Olha que recheio maravilhoso. Eu vou pegar a caculha pra vocês verem aqui, ó. Que suculente, que delícia, ó. Tá pingando um pouco de caldinho. Pode deixar um pouquinho. Não pode deixar é muito. Então agora eu vou colocar numa vasilhinha. Que eu coloquei aqui já embaixo pra mim colocar. Vamos colocar aqui pra esfriar e vai pra geladeira. É, vai pra geladeira pra esfriar enquanto a gente faz a nossa massa. Aí eu vou colocar... Eu vou colocar o requeijão. Vou colocar requeijão de copo. Olha. Tá prontinho o meu recheio. Olha que delícia. Dá vontade de comer com pão já, né? Vou colocar na geladeira. Não precisa filmar. Só vou abrir a geladeira e pôr. Agora nós vamos fazer a nossa massa. Eu gosto de fazer em panela grande pra gente poder mexer melhor. Pra panela pequenininha, dá muito trabalho. Então nós vamos usar. Presta atenção o que eu falei na outra aula. Eu vou falar agora de novo. Se eu usar essa medida aqui, Eu vou usar pra tudo. Pra farinha, pro caldo, pra tudo eu vou usar. Então na realidade, coxinha é feita com caldo, farinha. Hoje nós vamos fazer uma coxinha com massa de batata. Então vai levar a batata. Então se a gente for medir, a gente vai medir tudo aqui. Não pode medir nessa, depois medir nesse, depois medir nesse. Não. Tem que ser padronizado. Porque a receita não dá certo quando vocês fazem de cada um com tamanho. Então eu medi minha farinha e meu líquido nessa xícara. Essa xícara dá 250 ml. Então aqui na minha panela eu vou colocar o caldo. Aquele caldo que eu cozinhei o frango, que eu fiz o recheio agora. Eu separei quatro xícaras do caldo. Essa sujeirinha aí, que parece sujeira, é o caldinho do frango. É a gordura do frango. Nós vamos usar duas batatas grandes cozidas e amassadas. Duas batatas grandes. Ah, Luzinete, eu quero saber em peso. Então vocês vão pesar 250 gramas de batata. Tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar um caldinho de galinha aqui. Vamos colocar 100 gramas de margarina. 100 gramas de margarina. E quanto que é em colher? Porque quando eu dou em colher, as pessoas pedem em peso. Quando eu dou em peso, eu pedo em colher. Seria duas colheres bem cheias dessa de sopa de margarina ou manteiga. Lu, você tem deixado toda semana dicas de medidas. É? Pra conversão. Tá lá nos posts, tanto do Instagram, quanto do YouTube. Instagram da Lu, gente, é arroba chefe Luzinete Veiga. Então quem tiver dúvidas, ela vai dar muitas e muitas dicas. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Eu tenho uma aula que eu dou há muitos anos. Chama ABC do Lar. ABC do Lar é uma postilha que ensina a pessoa até cozinhar um arroz e feijão, quem não sabe fazer. Quem não sabe fritar um bife. Quem não sabe fritar um ovo. E nessa minha postila, eu tenho uma relação de tudo que você tem que ter na cozinha. Porque ninguém faz milagre. Então vocês tem que ter na cozinha xícaras medidas, colheres medidas, balança. As pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma balança. Gente, vocês vão lá na 25, vocês compram balança até por 25 reais. O lugar que eu não achei minha balancinha. Que eu ia mostrar a balancinha pra vocês. Mas eu vou procurar na próxima gravação, eu vou mostrar. É importante ter isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa comprar tudo de uma vez. Um mês compra uma balança, outro mês compra um joguinho. Vocês vão fazendo salgadinho pra ganhar dinheiro e comprar seu material. É importante, gente. Ninguém faz milagre na cozinha se não tiver tudo direitinho, tá? Dá a dica das americanas. Pode comprar. Eu não ganho nada com isso, mas pode comprar na loja americana. As americanas tem coisas... Então aqui vamos recapitular. Eu tenho a margarina, o caldo, o caldo do cozimento, o caldo de galinha e a manteiga. A margarina. Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar essa mistura ferver. É que agora ninguém tá indo na 25, né, Lula? Compra na... Compra... Vamos lá. Via online, né? Compra online. Agora vamos esperar levantar a fervura. Quando levantar a fervura, eu já vou mostrar o ingrediente que vai entrar, ó. 4 xícaras de chá, de farinha e de trigo. Coxinha. A medida que vai de líquido, vai de farinha. Se for 4 xícaras de líquido, de caldo, vão ser 4 xícaras de farinha. Se fosse 2, 2 aqui, 2 de farinha. É sempre a mesma medida. Ah, mas levou batata. Não tem importância. Mesmo levando a batata, é a mesma medida. Aí vocês vão colocando. Se por um acaso a sua batata for muito seca, e você perceber que a sua massa ficou um pouco durinha, eu vou ensinar vocês a consertar ela na hora de sovar. Me aguarde. Então vamos esperar levantar a fervura. Bem, gente, ó. Tá fervendo, levantou a fervura. Vou colocar agora. Eu vou abaixar, reduzir minha chama. Abaixar aqui a chama. O meu bú deu uma... Uma... Fala. Suspirada, tá apaixonada? E aí eu vou colocar... Não, tá apaixonada, não. Não, apaixonada por Deus, só. Aí agora a gente coloca de uma vez a farinha e vai mexendo, gente. Agora aqui é muque mesmo, tá? Sempre é bom colocar o marido pra fazer isso. Como eu não tenho mais o meu marido, né, que me ajudava tanto, tem que ser eu mesmo. Quer que eu mexa? Não. Ah, gente, vocês estão vendo, né? Não, não é isso. Eu que tô acostumada, né? Aqui, ó. Já me perda, imagina você. É que eu realmente tô com dor na coluna. Você não entendeu e ela juntas aqui, presa na quarentena. Fala aí, Lu, tá legal? Tá, muito bom. Uma geme do lado, outra geme de outro. Vamos que vamos. Você tá apaixonada pela massa da coxinha. Essa era a resposta. Ó que massa linda. Agora aqui, gente, eu tiro um pouquinho do fogo, vou ensinar pra fazer esse truque. Ó, rápido, né? Ah, você vai mexer fora. Aí eu venho aqui, dou uma mexida, vou pôr aqui no pano que tá correndo. Dou uma mexida aqui pra misturar bem essa farinha. A luz tá boa, né? A farinha tem que ser bem cozida pra não ficar com gosto de farinha, né? Aí eu dei uma mexidinha, agora eu volto pra cá de novo, aumento minha chama. Cada um com seus dons, né, Lulu? Eu te filmo, você cozinha. Filmar, você não sabe cozinhar. Eu não sei a que dupla. Eu não sei nada de internet, isso é uma negação. Aí vocês vão cozinhar até formar uma bola que solte da panela, ó. Vocês vão ver que solta totalmente da panela. E essas mãozinhas, acho. A gente vai cozinhando, ó. Vocês estão vendo como solta da panela? Olha a panela como tá. Mas de qualquer maneira, a gente faz um teste aqui, ó. Tá ótimo. Pronto, gente, ó. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um fiozinho de azeite aqui. Vou mostrar pra vocês como solta da panela. Aqui eu já higienizei meu marmo, olha. Com álcool aqui, ó. Tá tudo limpinho pra gente jogar a massa. Essa massa tem que ser solvada. Bem solvadinha. Aí o salgadinho fica bem leve. Ó, untei aqui. Tudo bem limpinho. Agora eu venho aqui com a massa. E ó como ela vai cair de uma vez, ó. Porque ela tá solta da panela. Ó, a panela fica limpa, ó. E agora nós vamos deixar esfriar pra gente sovar, que não dá pra me mexer nessa massa quente desse jeito, né, crianças? Ó, a massa tá tão boa pros cachorros, já tá latindo do vizinho, ó. Ó, então aqui, ó. Tirei tudo. E eu vou aguardar agora, um pouquinho, esfriar, porque eu não aguento colocar a minha mão. Mas, ó, só pra vocês verem. Olha como tá soltando a minha mão já, ó. Não gruda na mão a massinha, ó. Tá? Só que ela tem que esfriar pra nem sovar. Então eu vou espalhar bem. Cachorrada. É, o vizinho que tem cachorro, gente, não adianta. Eu já pedi pra, quando eu for gravar, fechar o cachorro. Mas tem vizinho que não gosta, né? Então, fechou o cachorro, o cachorro tá latindo. E é do outro lado da rua. E ele late tanto, porque ele é muito grande. Deixa o bichinho latindo, tem importância. Pronto. Vou deixar esfriar. Enquanto esfria, eu vou agora dar minhas dicas pra vocês. Essa massa aqui, tá pronta. Então, vamos supor, eu vou fazer coxinha. Coxinha não tem medida. Eu posso fazer toda essa massa de coxinha. Eu posso fazer toda essa massa de risoles. Não tem que medir pra fazer coxinha e risoles. Agora, se eu for fazer bolinha de queijo, como eu vou fazer hoje, eu vou dividir a massa. Eu vou pôr 400 gramas de massa. Infelizmente, eu não achei a minha balança, mas como eu já faço coxinha há muitos anos, eu sei quanto que é mais ou menos 400 gramas. Eu vou colocar 400 gramas de massa e 100 gramas de queijo parmesão na massa. E vou rechear com queijo. Eu já tenho o quê? Um salgadinho de queijo, bolinha de queijo. Se eu quiser fazer croquete de carne, eu vou pesar 400 gramas dessa massa e colocar aqui nela, por exemplo, aqui eu tenho 400 gramas de massa. Eu vou explicar pra vocês. Aqui eu tenho 400 gramas de massa já sovada, misturadinha, como eu vou fazer. Aí eu tenho a carne moída já na panela. Uma carne moída bem sequinha, bem temperada, com tomate, como vocês quiserem. Mas tem que ser bem sequinha. Aí vocês vão colocar aqui, abre a massa, coloca 300 gramas de carne moída, 400 gramas de massa, 300 de carne. Aí eu faço isso, vou misturando. E eu tenho o quê? Um croquete de carne. Só enrolar. Croquete você pode fazer bolinha também, como você pode fazer o croquete. Porque o croquete é assim, vou mostrar o modelo de um croquete, ó. Croquete é isso aqui, ó. Já tá com a carne e tudo. Aí, ó, você faz isso. Depois empana e frita. É um croquete de carne. As cabecinhas ficam redondinhas, né? É, fica assim, achatadinho. Ah, Luzinete, eu quero fazer de camarão. A mesma coisa, vai pegar o camarão miudinho, tem que ser o camarão miúdo. Faz um bom refogado, deixa ele sequinho, sem líquido. Põe requeijão, se quiser. E põe 300 de camarão refogadinho, 400 de massa. Vocês vão ter um croquete de camarão. Ah, eu quero fazer de bacalhau a mesma coisa. 400 gramas de massa, 300 gramas de bacalhau demolhado, desfiado e refogado no azeite, com bastante cebola e salsinha. Fica uma delícia o croquete de bacalhau. E assim, vocês podem fazer sempre essa medida, gente. Vocês vão guardar. 400 de massa, 300 de recheio. 400 de massa, 300 de recheio. Agora, o resto que não for feito assim, vocês vão fazer que nem eu vou fazer a coxinha. Abra a massa, recheia, modela em pano e frita, ok? Tudo certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou sovar a minha massa. Olha, gente, já sobei bastante a minha massa. Olha como ela fica macia. Olha que massa gostosa, ó. Não gruda nas mãos. Olha que maravilha de massa. Parece um creme firme, né? Então, aqui eu já separei, ó. Aqui, ó. Eu tenho 400 gramas de massa que eu deixei aqui separadinho. Pra mim fazer o de queijo. Esse eu vou fazer as minhas coxinhas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu recheio, que eu falei pra vocês que tem que estar frio, ó. Agora, eu vou agregar nele um pouco de requeijão pra ficar mais gostoso ainda. Vou colocar, tipo, ó. Duas colheres, tá? Não mais, porque aí pode ficar muito mole. Aí, eu misturo bem. Olha que delícia de recheio. O cheiro tá longe já. Tão bom que tá. Agora, aqui, eu venho com a minha massa. E vou fazer uns rolinhos. A outra coisa. Vou explicar pra vocês agora tudo direitinho. Eu vou fazer salgadinho hoje de delicatessen. No mercado, vocês vão ter salgadinho de bife é um tamanho. Salgadinho de delicatessen é outro tamanho. E salgadinho de lanchonete é outro tamanho. Os de bife é 30 gramas. O salgadinho pesa 30 gramas de bife. Salgadinho de delicatessen é 60 gramas. E o de lanchonete, 90. Então, vocês vão pesar de massa. Eu gosto bem recheado. Por exemplo, se for de 90 gramas, eu coloco 40 gramas de massa e 50 gramas de recheio. Então, tem mais recheio do que massa. Mas vocês podem fazer o inverso. 50 de massa e 40 de recheio pra ficar mais barato. E assim, vocês vão fazer todos mais ou menos nessa base. Então, eu vou fazer salgadinho hoje de delicatessen. Ele não é uma coxinha pequena, não. Uma coxinha grande. Tá? Então, aqui eu vou pegar minha massa. Presta atenção agora. Pegar minha massa. Eu abro como se eu fosse fazer um pastelzinho, olha. Cada pessoa modela uma coxinha de um jeito. Minha coxinha é modelada assim e eu não sei fazer de outro jeito, tá? Tem gente que gosta de modelar diferente. Faz um buraquinho, vai rolando, né? E vai fazendo a coxinha. Eu não, eu gosto de fazer assim, ó. Já fica prontinha a minha coxinha. Olha aqui, ó. Faço o biquinho dela. Tá pronta a minha coxinha. Eu aprendi assim? Não, eu aprendi sozinha. Não aprendi com ninguém. Então, eu faço assim sempre. Vamos lá? Vou fazer mais umas duas. Vou parar, porque vocês vão ver uma coisa seguida igual. E depois eu volto já com todas as modeladinhas. Aí, a gente vai fazer a bolinha de queijo, tá bom? Vamos lá. Vou rechear. Ó, fechar. Como se eu fosse fazer, ó. Uma trouxinha. Ó, aí agora eu faço aqui. Eu vou afinando já ele e vou acertando a minha coxinha. Ela fica certinha, ó. Com a mãozinha, você faz essa coxinha aqui na mão, ó. Ó. Certo? Fazer mais uma. Não vou falar muito hoje, não. Pode falar. Pergunta, ô, loira. Tem gente que não gosta. A loira Gigi disse que eu tô sendo mal criada com ela. Não sendo mal criada nada. Ela que falou que meus tomates estavam muito grandes. Agora, pergunta se ela veio cortar meus tomates. Não veio, né? Ela disse que eu fico brava com ela. Tem gente que não gosta que fala. Ah, e outra coisa. Tem gente que não gosta que a minha filha faz pergunta. A minha filha faz pergunta que vocês aí, talvez, quem não fazia, não pode. Então, ela tá no lugar de vocês. Aquela que estão expert na cozinha, não fiquem bravas com as perguntas que ela dizia e faz, porque nem todo mundo sabe de cozinha, né? A pessoa em casa é inexperiente. Essa é a grande verdade. Então, a Maria fazia pergunta e não é que ela não sabia, mas ela sabia que tinha jeito, que tempinha a mesma dificuldade seria a dela. Então, ela perguntava. Quantas vezes ela perguntava as coisas pra mim? Eu olhava pra cara e ela falava, eu não acredito que você não tá entendendo. Mas ela tava entendendo. Ela fazia perguntas que a pessoa do outro lado, talvez, não tivesse entendendo. Vocês entenderam? Isso acontece em aula também. E eu sou bem honesta, hein? Ora, gente, em aula, eu já respondi tantas perguntas. Uma das perguntas mais absurdas que eu vi, foi o Manu não levantar a mão. Eu falei assim, agora nós vamos bater seis ovos inteiros. Ou seja, gema e clara, junto. Ela levantou a mão e eu perguntei, pois não, é com a casca, professora? Tem que ter empatia, tem que entender. Então, é uma pessoa que não sabia nada de cozinha. O que eu fui falar pra ela, não, querida, a gente tira a casca, barará, barará, né? Porque ela perguntou se ela era com a casca, porque eu falei ovos inteiros. Paciência. Né? E a gente tá aqui pra ensinar, não é pra ficar criticando ninguém. E nem ficando brava, né? Verdade? Então, vamos lá. Vamos rechear mais uma e pode parar, viu, Gigi? Para, porque agora eu vou fazer. Quando eu voltar, já tá tudo prontinho, tá? Tá. Um minutinho só, já volto. Eu vou fazer as bolinhas de queijo. Eu vou empanar, ensinar a fritar, congelar e tudo mais, tá bom? É completo o negócio, né? Hoje é uma aula completa de salgadinho. Ih, perdi. Então, aqui eu tenho 400 gramas de massa, né, gente? Que eu separei. Agora eu vou fazer o que com esses 400 gramas de massa? Ó, que eu deixei no saquinho pra todo mundo entender. Vou colocar 100 gramas de queijo parmesão ralado. Ó. E vou misturar nessa massa esse queijo, ó. Eu vou transformar essa massa, base, uma massa de queijo agora. Ó. A gente vai sovar bem, misturando. Entenderam? A mesma coisa, eu colocaria a carne desse jeito, tá? A carne, o camarão, o bacalhau, misturo na massa. Então, eu tô ensinando a base de fazer os dois tipos de salgadinhos diferenciados. Seria dois tipos de vários deles, né? Vocês podem fazer com carne, com bacalhau, com camarão, com atum. Quem não quiser pôr na massa, pode fazer do jeito que você falou. Rechear. Só rechear. Só rechear. Tá. Aí abre e coloca o recheio de bacalhau do que quiser. Igual fiz com a coxinha. E faz croquete, né? Uhum. Pronto. Mesmo de queijo pode também, né? Só colocar o queijinho dentro. Mas, de qualquer maneira, tem que levar o queijo na massa, senão fica com gosto de queijo a massa. Não fica, não é. Então, agora aqui eu vou, ó. Enrolar. Cortar o tamanho dos bolinhos que eu quero fazer. E agora o segredinho. Vamos rechear com cubinhos de mussarela ou queijo prato. É aqui que é o segredo, ó. Vocês vão colocar ele aqui. Fechando, tirando o ar, ó, gente. Vocês vão apertar na mão pra tirar o ar. Porque normalmente as pessoas me ligam que fritam bolinhos de queijo, explode, estoura tudo. Porque ela não tira o ar. Então, vamos fazer outro, ó. É devagarinho. Coloca aqui o queijo. Esse queijo aqui é queijo fatiado. Eu cortei em pedacinhos. Aí eu faço isso, ó. E aperto, ó. Eu sinto o ar saindo. Fazer croque, croque, ó. O ar saindo. Agora, depois que eu vim tudo sair, eu enrolo. E assim eu vou fazer em todos. E volto já, já ensinando a empanar e fritar. Agora, nós vamos empanar o salgadinho. Então, eu vou usar uma clara só pra empanar todos os salgadinhos. Então, é assim, ó. Você vai passar a mão na clara. Passar no seu salgadinho. E jogar na farinha de rosco. Olha, não mergulha aqui dentro, tá? Aí, esse aqui é o salgadinho, a coxinha. Então, eu só passo na clara. Quando eu vou fazer... Quando eu for fazer o de queijo, Aí, eu ponho a gema junto, ó. Por quê? A gema vai fazer com que fique uma película mais firme. Então, não vai estourar meu salgadinho de queijo. Entendeu? Aí, sim, esse eu passo gema junto com clara. Aí, eu passo aqui igualzinho, ó. E vou jogando ali dentro, ó. Olha como é simples. A gente, como a clara, a gente empana 200 salgadinhos, viu? É, porque, ó. É só isso aqui, ó. Aí, aqui, eu faço isso. E, ó. Tá tudo empanadinho. Agora, eu vou lavar minhas mãos pra gente fritar o salgadinho. Aqui, eu já deixei meu óleo esquentando. E, pra mim, fazer um teste, tá bom? Eu coloco um pouquinho da farinha de rosco, ela frita, ó. Então, agora, eu vou colocar meus salgadinhos. Vamos primeiro fritar as coxinhas e depois as bolinhas de queijo. Ó. Tem que ficar totalmente... Se vocês me vissem fritando coisa, vocês iam dar risada. Ela joga e sai correndo. Eu imagino que é isso, né? É isso. Mas é que congelado é diferente. Ó, deixa eu falar. Quando vocês forem fazer pra congelar, vocês vão deixar assim, igual eu deixei aqui, ó. Um longe do outro. E levem pro freezer. Quando ficarem durinhos. Não, aqui. Quando ficarem... Duas horas no freezer. Quando ficarem todos durinhos, você põe no saquinho, tira o ar e volta pro freezer de novo. Perfeito. Olha as coxinhas. Já estão douradinhas. Olha aí. Um close bem de perto da coxinha. Olha que maravilha. Se ela soubesse, o que eu faço pra essa câmera pegar essa daqui, colo em fio dentro do óleo. Olha lá. Aí que acontece, gente. Que linda. Vocês podem colocar. Se for comer na hora, olha outra dica que eu vou dar pra vocês. Se vocês forem comer na hora, igual eu tô fazendo aqui, vocês já podem fritar e colocar no papel toalha. Agora, se vocês forem deixar parado pra comer depois, vocês colocam em cima de uma telinha pra escorrer totalmente o óleo. Porque no papel toalha abafa e fica mole o salgadinho, viu? A minha neta fez aniversário de dois aninhos, de três aninhos. E eu contratei um buffet pra ela. Quando eu cheguei lá no buffet e fazia a degustação, a mulher pôs o sorriso na orelha. Porque ela fazia todas as minhas receitas que ela aprendeu no Norte a Norte. Então, eu comi meus salgadinhos lá. Muito bom e modéstia a parte. Mas olha, gente. Olha que coxinha. Olha que coxinha mais... Dá vontade de comer, olha, todinha já na hora. Olha aí, ó. Então, agora aqui, eu vou reduzir um pouco a minha chama pra fritar as bolinhas de queijo. Porque tem que fritar nela não muito quente, porque senão o queijo não derrete. Entendi. Eu coloco devagarinho assim, mas é bom pôr na escumadeira, hein? Não sai correndo. Não frite um monte, não. No máximo cinco ou quatro por vez, tá? Se a panela for menor, doido, né? Porque senão, é. Porque senão, esfria o óleo e abre o salgadinho, tá? Vou arrumando aqui. Olha lá, menina. O troque da farinha. Crocante, você quando... Aqui de perto, ó. Vou pôr aqui, vocês vão ver. Olha o barulhinho, ó. A crocância. Queria fazer uma foto bem linda. Será que a gente consegue? Fazer um cenáriozinho, uma foto bem bonita. Pensar aqui. Tá bonita aqui, ó. Tem uma foto bem de crocante, assim, ó. Tá estourando o salgadinho, tá vendo? Não pode descuidar de queijo, senão ele estoura tudo. Sai o queijo fora. Mamis poderosos, olha esse bolinho. Acho que esse aqui fica bonito naquela cestinha lá de vim, hein? Olha o salgadinho. Fica bonito ali. Eu vou pensar num fundo bonito. Que fundo? Porrar a bolinha? Olha que lindo, é que esse fundo, ó. Aí, ó. Olha que lindo, combina. Lindo. Aí, ó. Tá. Bonito. Tudo pra vocês, gente. Hoje a gente tá mostrando, ó. Não vamos cortar nada. Vamos mostrar como que é fazer uma gravação. Vamos ver como é. Eu vou pôr o restinho. Só tem três aqui, dois, né? Aí eu vou cortar um pra ver se o queijo derreteu, né, gente? Porque aqui o queijo tem que derreter, né? Eu vejo muita gente falando. Vamos montar um canal. É moleza. Fala aí, Lu. Olha, gente. O queijo derreteu, ó. 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 Puxa. Abre outro, por favor. Vai ela. Fala de boca cheia. Delícia. Hein, Lu. O pessoal acha que é fácil ter um canal. Quer sair lá e gravar uma receita. Fala. Um dia antes, tudo começa. Você prepara tudo. Um dia antes, você corre o dia inteiro. Você separa material. Faz compra. É... Que nem o frango cozinhou. Mocalhinho. Desfiou. Não é fácil, não, viu, gente? Mas vale a pena, né, Lu? Quando vê as pessoas ganhando dinheirinho e falando que fez. Mandem foto, gente. Uma coisa que vocês não podem ter medo é de concorrência. Se vocês estiverem em qualidade, todo mundo vai comparar. Vai falar, é mais barato, mas não tem a qualidade do seu salgadinho. É verdade. Então, não tenham medo de cobrar. A pessoa que valoriza o seu trabalho vai pagar e não vai chiar. Olha que coisa mais linda os bolinhos, ó. Todos vão ficar com essa mesma qualidade. Se vocês fizerem a massa direitinho, empanar direitinho... Ó, crocância. Dá pra ouvir só pelo barulhinho aí. Vai abrir uma coxinha com a faca? Bonitinho. Vou dar um pratinho. A gente já mostra. E aí, Lulu, vai cortar um? Olha lá. Opa! Nossa, que maravilha. Olha aí, que recheio. Só um minuto. Nossa, perfeito, hein, Lulu? Parabéns. Focaliza bem o balcão aqui, ó. Admiro, viu? Vou tirar esse pano daí. Admiro. Tirar que pano é esse aqui? Admiro quem sabe cozinhar. É uma árvore. Como foi coxinha, eu vou enfeitar com a minha galinha, tá? Ó. Ah, coracocó! Foi uma coxinha. Olha a galinha. Carinha dela. Ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. Que vocês façam tudo direitinho, conforme eu fiz. Eu fiz passo a passo de tudo, de recheio, de tudo. Vocês viram? Todas as dicas que eu dei. Façam muito sucesso. Vocês podem vender embalagenzinha tipo de isopor com 12, com 10, com 11. Com 11, não. Com 12, com 6 e com 8. Eles vendem. Agora, né, Lulu? É todo mundo que tem. E aí as pessoas vão te ligar, você entrega, né? Você entrega pra pessoa em casa. Cobra a taxa de entrega e vocês vão fazer muito sucesso. E ó, pra vocês, viva a nossa coxinha. O salgado mais procurado do Brasil é a coxinha. Receita nova, hein, gente? E uma coxinha diferente. Levou batata nessa massa. Gente, sem mentira nenhuma. Eu tenho 100 receitas de coxinhas. Uma diferente da outra. De vez em quando eu vou dar uma pra vocês diferente. Pra vocês verem que maravilha que tem de coxinhas, tá? Até a próxima. Coxinhas ou creme. Vocês vão adorar que eu vou dar. Até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Beijinhos. Até a próxima. Ó. Tchau, gente. Pessoal, olha, eu comi aqui na base de 5 coxinhas e 3 bolinhos de queijo. Isso aqui foi agora, tá? Delicioso. Um excelente facimento. Eu tenho certeza que a clientela de vocês vai amar. Pode fazer sem medo. Depois vocês podem me chamar pra contar que é sucesso. E quem quiser fazer em casa, aqui pelo menos nós amamos. A gente adora o danão do que faz inscrito aqui no canal. Que a gente sabe que depois, ó. Tem que dar isso. Bom, eu vou explicar uma coisa aqui antes. Encerrar. Pessoal, muita gente não sabe onde é a descrição do vídeo. Que é lá que fica toda a receita, os ingredientes e algumas coisas que a Nádio Caú acrescenta. Embaixo do vídeo, quando eu tava passando, tem uma setinha preta. Deixa eu ver lá do direito da tela. Você aperta lá. Lá é a descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima. Um beijo da Loregi. Um beijo da Loregi.